Mercedes-Benz AMG G63 Magno Edition, o luxo no fora de estrada. A versão exclusiva que chegou ao país nesse ano é muito sofisticada, com cerca de um milhão de possibilidades de combinações dentre todas as motorizações disponíveis a nível mundial. Serão apenas 50 unidades em 2021. E mesmo com esse aumento, todas as unidades foram vendidas antes mesmo dos modelos serem produzidos. O Mercedes-AMG G63 Magno Edition vem com um motor V8 biturbo de 4 litros de 585 cavalos, tração nas quatro rodas, três bloqueios de diferencial, transmissão automática de nove marchas, suspensão dianteira independente com duplo braço triangular e amortecimento ajustável adaptável. O design exterior é inconfundível com destaque para a grade do radiador específica AMG, arcos das rodas alagado, escapamento com saída lateral e rodas AMG forjadas de 22 polegadas. Elementos exclusivos do Mercedes-AMG G63 Magno Edition, grade do radiador em preto fosco, faróis, lanternas, traseiras e indicadores de direção escurecidos, retrovisores externos, cobertura da roda reserva, elementos dos para-choques pintados, detalhes no quebra-mato, frisos de proteção, pintados em preto magno, volante em fibra de carbono com dinâmica, cobertura do motor em fibra de carbono, interior G, Manufacture Plus, em couro napa com função massagem e layout de costura em padrão diamante. Música Música